Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Dona Jo. Coisa maravilhosa. Grande Reginella. Fala, lacraia. Reginella pergunta que não quer calar. Posso lhe pagar em cheque, meu querido? Vem cá, tem fundo isso aqui? Na verdade, não. Então, o que eu faço com isso, rapaz? Segura ele, segura ele assim do seu ladinho, bem pertinho de você. Quando for dia 30, eu te ligo, entendeu? Aí, assim que eu sou arraial, eu falo, Reginella, desconta! Aí, tu corre no banco e tu desconta, antes que o próprio banco desconte e o valor do cheque entre lá naquele buraco negro que é a minha conta. Ó, Craio, eu vou quebrar essa pra tu, porque tu é conceito, tu é meu parceiro, entendeu? É fechamento. É isso aí. Bom, agora eu vou lá atrás de Tereza. Vai lá. Ó, se cuida aí, viu? Valeu, Reginella. Valeu, tchau, tchau. Até o braço, hein? Ah, braço. Isso é do peito, do coração. É, do peito. O que é isso aí? O que é isso aqui? É. Dona Jo, vamos ao que interessa. Eu queria conversar com você só um segundinho aqui, por favor. Ai, meu Deus, lá vem, hein? Vem pra cá, Dona Jo. Eu queria falar com você uma coisa muito importante. Eu queria, na verdade, te pedir um favor. Um favor? Um favor. Tá, pede. Eu vou precisar morar aqui. Mas é... Que surpresa, né? É que isso, assim, não tava propriamente no meu orçamento, né? Porém, eu permito. Eu gosto de você para caramba. Dona... Dona Jo! Aí, você fica lá no quarto do Valdomiro, porque tá foragido mesmo, né? Pô, João, como é que eu tô, gente? Olha só. Arrepiou? Eu compro pra Dona Jo, a senhora é gente, viu? A senhora é 10. Eu sabia que a senhora não ia me deixar assim, desamparar. Eu sei disso, Dona Jo. Só tem ainda a segunda parte, né? Que eu não contei. Porra, pede um favor com segunda parte. É que tem uma segunda parte. Sabe o que acontece, Dona Jo? É que... Tem uma pessoa que me pediu um favor, que eu tenho que fazer esse favor pra essa pessoa. Eu vou ter que cuidar de uma outra pessoa por causa dessa pessoa. A senhora me entende? Mais ou menos, né? Vai, me explica melhor isso. Sabe Sandra? Sandra, a passista? Lá da Unir do Cerol? Menino, não morre tão cedo. Porque Ferdinando e Terezinha estavam agora mesmo brigando por ela aqui. Mas tem que brigar mesmo. Tá pensando que é Sandra? É. Sandra é um negócio. É um negócio. Classe média altíssima. Sandra é porra. Sandra, onde é que tá a Sandra? A Sandra tá aqui. A Sandra tá aqui? A Sandra tá aqui. Aqui, aqui? E tudo isso é por causa de Sandra. Sandra! Chega aí, Sandrão! Uma coisa maravilhosa, é? Eu vou olhar pra tudo quem não sabe. Que tipo agora parou? Dona Jo! Que saudade! Oh, gostosa! Cada vez mais cada vez, hein? Quer dizer que você vai ter que tomar conta dela aqui? Tá fodendo, hein, Lacraja? É, só que não, né, Dona Jo? Não? Quem der, Dona Jo. Quem der? Vai tomar conta de quem, gente? É que sabe o que acontece, Dona Jo? Que Sandrão foi convidada, né? Teve uma proposta de trabalho, assim, ela vai morar fora. Ah, vai morar em Niterói? Não. Pô, cabeça pequena, gente. Olha pra Sandra, gente! Dona Jo! Olha pra isso aqui. Dá uma volta, meu amor querido. Só pra mostrar pro pessoal como é que é. Chega! Isso aqui é Vidigal na veia, gente! Isso é bom mesmo. Isso é um negócio especial. Vai pros estetes, Dona Jo. É, rapaz. Vai morar em outro Niterói. Que isso? Que legal! É, né? Mas e aí? Então, Dona Jo, sabe o que é? É que eu vou ter que fazer uma viagem pra trabalho, né? Tá, já entendi. A senhora já me imaginou fora do carnaval? Nem consigo imaginar isso tudo aí fora. O carnaval vai ficar fraco. Vai ficar fraquíssimo. Vai. Mas, Dona Jo, é uma questão, assim, de honra, sabe? Porque eu preciso dar uma boa educação pro meu filho. Filho? Você tem filho? Gente, eu nunca vi você com criança nenhuma! É, quase ninguém sabe que eu tenho filho, né, Dona Jo? Até porque o meu filho... Esse tempo todo, né? É, é, é. Ele ficou, né? Na casa... Ficou na casa da mãe dela. Na casa da minha mãe. Ah, tá. Por isso que o pessoal daqui do meio não conhecia o garoto e tal. Mas eu sempre conheci. Sempre estive muito perto, muito próximo. E era isso que eu queria te pedir. Sandra vai viajar e vai deixar o menino comigo. Assim, porque a senhora não sabe, eu sou padrinho do menino. E eu queria saber se ele podia passar o dia aqui. Claro que ele pode passar o dia aqui. Me diga, quantos anos ele tem? Oito. Oito aninhos, é. Oito, gracinha. É, é, uma gracinha. Gracinha. Mas cadê essa criança, gente? E sabe o que é, Dona Jo? É que tem um segredo em relação ao meu filho. Segredo? É, e eu preciso que a senhora saiba do segredo. Muito suspense, hein, gente? Vamos aí, cadê essa criança, gente? Ah, eu adoro esse meia. Olha, gente. Peraí que tá me dando um negócio aqui, ó. Eu tô vendo o que eu tô vendo, gente. Tá. Peraí. Esse aqui é meu filho. É seu filho. Valdinho. Oi. Ele é o Valdinho, Dona Jo. Ele é seu filho com mais quem? É meu filho com o Valdomiro. Ai, oi, meu Deus do céu. Eu sou filho do Valdomiro? Eu sou filho do Valdomiro. Ixi, Dona Jo. Pelo amor de Deus, uma craia. Não, olha só. Como é que tu vai dar uma notícia dessa, que é uma bomba assim, na bucha? Tem que dar igual prestação, rapaz. Isso aqui é igual crediário. Será que eu matei, Dona Jo? Será? Faz alguma coisa. Pega água, pega água. Eu pego água, filho. Hoje tem água, gente. Tá vendo o que aconteceu com ela? Dona Jo? Também, né? Ele tá velhinha, se sinta. Meu Deus do céu. Que isso, rapaz? Calma para a senhora. Mas está no programa. Para a senhora. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ô, João! Vou te matar aí, João. Vamos de uma panela feira. Toma. Ai, cara. Ai, gente. Chubiruba, não vem fugir de DR que você mesma causou, não. Tá bom? Cara, você tá muito ciumento, Michael. Não, Chubiruba. Poxa, você sabe que você é a única mulher que eu jamais amei nessa vida. Então acredita em mim, cara. Posível, Jéssica. Mas eu duvido que numa festa chamada Rebuceteia Voador do Andaraí, ninguém tenha tentado andar aí. Cara, deixa eu te falar uma coisa. De vez em quando é necessário sair com as amigas. Eu preciso de espaço. Poxa, mas você não me deu uma notícia, sabe? Eu achei que você tinha partido desse pra pior. Pior do que é meia pra ir pra onde? Onde? Que isso? Ofegante? Tava na rubrica que é o estado de urgência. Tá imprimindo? Tá, tá super. Todo mundo achando. Né? Acreditamos. Ô Lacrae, dá licença aqui, tá? Curtiu, né? Carbário de copinho. Ô, meu querido ofegante, dá licença aqui, tá bom? Que eu tô tendo um particular com a Jéssica, que por sinal é minha namorada. Meu querido, eu não quero atrapalhar o particular seu com a Jéssica, entendeu? Eu só quero saber se por acaso você viu uma criança pequena vestida de Valdomiro Lacerda correndo pela pensão. Não, aqui eu não vi, não. É febre ou é tóxico? Não, parei com as drogas. Não, não é nada disso. É outra coisa, meu querido. Não vou nem te explicar porque é uma história muito longa. Né? Que isso, gente? Ah, deve ser um rato gripado aí. Não tem rato. Ô, moleque! Você tá com o moleque aqui? Oi, tudo bem? Um Grêmely! Tava hospedando gente da sua família aqui, Jéssica? Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Eu sou o Zeca e eu só tava de rolê mesmo. Ah, para de ser 7 e 1, moleque! Vem aqui, não, peraí. Valdinho! 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 Vem aqui, Valdinho! Vem aqui, vem aqui, Valdinho! Gente, esse garoto é igual ao pai dele. Ligado em 220 volts. Não aguento mais. Tudo bem, Sandra? Tudo bem? Tudo bem? Desculpa. Eu tô entendendo o suspense que você fez pra me dar essa notícia, né? Gente, alguém pode me explicar o que é essa criança vestida de Valdomiro? Quem é essa criança, gente? É... É o filho do Valdo. Filho do Valdo? É. Mas o Valdo não é... É! Enfim, deixa lá. Mas esquece. Aí ela chega, assim, e me dá essa notícia, essa bomba. Joga essa bomba em cima de mim, assim, ó, do nada. Mas sabe o que é, dona Jo? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Devia ter contado antes pro Valdo. Pois é, pois é. E agora ele tá onde? E agora, gente? Agora que o Valdomiro... Ela não vai... Vamos seguir, que ela vai ficar... Agora... Agora que o Valdomiro está na Letônia. Você tem noção do que é Letônia? Ele está no interior, um lugar onde não tem wi-fi, não tem WhatsApp. Como é que a gente vai fazer isso? Não, peraí, 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 dona Jo, porque quando a chapa da família Lacerda esfriar, eu tenho certeza que o Valdomiro vai voltar pra cuidar do filho dele. E outra coisa, hein? Vou falar outra coisa. Essa notícia não pode vazar aqui da pensão, porque a fofoca aqui no MEI é 5G, hein? Eu não vou agora, então vamos atrás. Gente, vamos atrás. Jéssica, você sabia que o... Eu não ia funcionar. Jéssica? Gente, Jéssica petrificou. Jéssica, pelo amor de Deus. O que é que eu faço hoje? Procura ele lá atrás. Calma, calma. Calma, calma. Galdinho. Olha o senhor. Olha ele aí. Olha ele aí. Ai meu Deus. Tá se entretendo aqui com o carro de Terezão, né? Esse bichinho não é mole, não. Eu não quero assim desesperar você, tá mãe? Mas a Jéssica, quando era pequenininha, era assim mesmo, né? E aí cresceu, deu no que deu, né?